Música Dia da Mulher, Dia Internacional, Nacional, Regional, esses são todos os dias, que essas anônimas, que graças a elas nós podemos estar aqui com a nossa roupa lavada, nós podemos chegar em casa e ter a nossa comida pronta, nós podemos ir trabalhar tranquila porque estão cuidando dos nossos filhos, essas anônimas que fazem realmente a diferença no nosso dia a dia. As Marias, as Joanas, que fazem da nossa vida uma vida melhor e mais fácil para que nós estejamos aqui. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor será. Com certeza. Porque nós vamos conseguir nos posicionar de forma melhor. E isso não quer dizer que nós somos melhores que os homens ou piores que eles, não. Isso quer dizer que nós ficamos caladas durante muito tempo porque nos excluíram e agora nós queremos ocupar cada vez mais o nosso espaço. Ao lado deles, mas ajudando a construir uma sociedade melhor, mais igualitária. É isso que nós queremos. E o tema deste ano, para homenagear todas as mulheres, mas nas pessoas das que aqui se encontram, são essas mulheres oficiais e civis, médicas e enfermeiras, que fizeram um estágio básico na aeronave GTA. E a partir desse treinamento, podem realizar resgates a aeromédicos em locais distantes, inóspitos, que a aeronave e o avião não conseguem chegar. Então, essas mulheres que aqui estão, além de terem o dom de dar a vida, estão salvando vidas nos mais longínquos locais do nosso estado. Nós não queremos nada mais do que contribuir, deputado Eric Cláudio, com a sociedade. Nós estamos caminhando para chegar lá, lado a lado. Quanto trabalho nós temos pela frente, quantos desafios, mas vale a pena quando é para se construir uma sociedade melhor. Nós estamos contribuindo muito com a sociedade e vamos contribuir ainda mais. Parabéns ao nosso estado, parabéns às mulheres, no Dia Internacional da Mulher. Eu vou homenagear as mulheres me calando. Hoje é dia dos homens se calarem. Homem tem a ideia de que ele, ele, a nossa sociedade patriarcal fez de nós, supostamente, o provedor, o sabe-tudo. As mulheres têm esse dom a mais. Parece que é o sexto sentido. Então hoje é dia da gente se calar e homenagear essa mulher, essas mulheres do meu Brasil, do nosso Amapá.